Maionese de abacate, uma versão saudável, nutritiva e muito saborosa para substituir aquela maionese cheia de gordura do seu final de semana. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Beatriz, sou mais conhecida como a Nutritice e eu estou aqui em parceria com o Jornal Município para trazer para você receitas para você comer muito bem. E hoje, nesse programa do mês de março, em especial a nossas mulheres, eu trouxe a minha amiga maravilhosa, a doutora Marina Zendron. Olá amiga, obrigada pelo convite. Olá vocês mulheres. Obrigada por ter aceitado o meu convite. E hoje a gente vai fazer para você uma receita muito gostosa com a base de abacate. Isso é muito legal, porque o abacate ele normalmente é visto como um vilão pela população em geral, porque eles acham que o abacate é gordo e vai engordar, né? E pelo contrário, na saúde da mulher a gente tem muito benefício com o abacate, com o uso do abacate. Então, vamos falar um pouquinho deles enquanto você faz a receita? Vamos, vamos lá. Então aqui eu trouxe uma quantidade de meio abacate, que a gente vai usar na nossa maionese. E eu já vou colocar aqui no liquidificador essa fruta que é tão maravilhosa, né Marina? Sim. O abacate ele é bem bacana, principalmente para você mulher que está pensando em perder peso, tá? O contrário do que o mito popular fala, porque ele é um alimento que ele é rico em gordura monoinsaturada, que é gordura boa. E com isso ele traz uma saciedade muito legal e a paciente ela diminui a ingesta de carboidratos simples, isso faz uma melhora da insulina e melhora o perfil lipídico, ou seja, ela melhora o colesterol bom, né? Diminui o colesterol ruim, diminui a insulina e consegue favorecer o emagrecimento. Exatamente. Além disso, é uma fruta muito indicada para você que faz atividade física para ajudar a ganhar músculos. Isso aí. Porque ele tem bastante proteína. Isso aí. Vou colocar também aqui no liquidificador o azeite de oliva, que também é um excelente aliado na saúde da mulher, porque ele é rico em ômega 3 e também traz saciedade. Você que quer emagrecer também é legal utilizar, é verdade. Vou colocar também o limãozinho para trazer aquela acidez de uma maionese. Então vou colocar aqui no espremedor de limão. Outro benefício interessante do abacate é que nós mulheres temos oscilações de humor ao longo do nosso ciclo menstrual. E o neurotransmissor responsável pela melhora do nosso humor, a gente fica feliz, é a serotonina. O abacate, ele é rico em triptofano. O que é o triptofano? Ele é um aminoácido que ele é o precursor dessa serotonina. E a gente precisa ingerir esse aminoácido para poder ter serotonina o suficiente. Então ele é rico em triptofano, faz com que a gente possa produzir essa serotonina e se sentir bem. Então ele ajuda nessa questão do humor também. Muito importante, né mulherada? Principalmente para essas oscilações aí, próximo do nosso período menstrual, é uma fruta muito interessante também. Vou acrescentar aqui já o sal para temperar a nossa maionese. Vou colocar também o dentinho de alho. Vai um dentinho de alho e um detalhe desse dentinho de alho é que eu tirei o miolinho dele, tá? Quando eu retiro esse miolo do alho, eu diminuo aquele gosto tão forte que tem o alho. Então eu já vou colocar aqui dentro. E vou finalizar o tempero da maionese com salsinha verde. Poderia ser cebolinha, poderia ser manjericão, poderia ser um coentro se você gosta, tá certo? Então já vou colocar aqui no liquidificador. E agora é muito simples, é só bater. Vamos lá? Tá pronta a maionese. Olha só, Marina. Que cheirinho bom que ela tem. Ai, que delícia. Não tem um cheirinho perfeito, não parece realmente uma maionese. Olha só, gente. Melhor, na verdade, né? Muito melhor, muito mais saudável, cremosa. Olha só que perfeito. Dá até para fazer no churrasquinho de domingo. É! Sem sair da dieta. O legal é que o abacate também tem uma propriedade antioxidante muito importante. E isso, principalmente no envelhecimento feminino, é muito legal a gente consumir. Por quê? Porque a gente vai tendo envelhecimento mais de uma forma mais equilibrada e evitando aquela parte da oxidação que piora as células femininas, que piora a questão da ovulação, que traz talvez uma menopausa muito mais, com mais sintomas, né? Com certeza. E eu acho importante a gente ressaltar que ela é muito importante também na saúde cardiovascular de nós mulheres, né? Então, para quem tem aí uma tendência a ter alguma doença coronariana, é uma fruta super interessante para estar colocando aí no seu dia a dia também, tá bom? O que a gente tem que cuidar é com a quantidade, né? E a forma como esse abacate vai ser ingerido. Sem açúcar. Sem açúcar. Aqui, então, olha só, pessoal. A minha ideia é trazer essa maionese junto com a batata em substituição àquela maionese, né? Que a gente faz final de semana aí para servir com churrasco. Eu tenho certeza que esse vai ser um desafio para você aí de casa. Fica aí a minha dica para vocês fazerem essa maionese e experimentarem, porque é uma receita tão gostosa que realmente fica muito bem, casa muito bem com essa batata. E eu gostaria de mandar um abraço muito especial aí para os meus amigos do supermercado Zarker, da Kiave, da Bonpac e também lá para o pessoal do consultório odontológico da doutora Beatriz Fopa e para o doutor Davi Piazza. Muito obrigada! Então, Marina, vamos colocar aqui a nossa maionese, juntar aqui com a nossa batatinha e eu garanto que esse sabor dessa nova maionese vai surpreender vocês aí. Olha só que linda essa consistência! Lindo! Sem aquela gordura ruim dos outros óleos, né? Então a gente está usando aqui só ingrediente de boa qualidade e eu vou misturar aqui. A cor fica muito bonita. Opa! E fazer do alimento o nosso remédio mesmo, né? Utilizar o alimento a nosso favor e não contra, gente. Isso é muito legal. Se a gente pode ter uma melhora da saúde através disso, por que não? Com certeza! E tendo prazer a mesa ainda, né? Nossa! Assim, comer bem com prazer, né? Com muito sabor, com muita qualidade e que o visual também fique bonito, né? Aqui agora eu vou finalizar com um pouquinho de pimenta. Quem não gosta da pimenta não precisa colocar. Eu adoro uma pimentinha para ressaltar ainda mais o sabor. E vou misturar aqui. E está pronta a nossa maionese. Muito simples. Essa maionese de abacate também serve não só aqui com a batatinha, tá? Se você vai fazer um hambúrguer final de semana, pode estar passando aí numa torradinha, no seu pão. Como um aperitivo mesmo, fica uma delícia, gente. Muito bom, tá? Ela é muito versátil. Tá prontinha aqui a nossa maionese, Marina. Agora eu vou pedir pra ti colocares aqui pra mim, pra gente servir. Coloca bem aqui no meinho, tá? Vamos lá, mostra os teus dotes culinários. Isso! Olha, perfeito, gente! Então agora vamos provar a nossa receita, a nossa maionese. Eu adoro essa maionese. Eu também. Aprovidíssimo. Com sabor delicioso, não é? Muito bom. Façam, façam em casa. Eu queria te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, de verdade. Obrigada. Pro meu primeiro programa, tá bom? Obrigada pela confiança. Imagina, eu que te agradeço. E se você gostou dessa receita, então fique sabendo que eu tenho um curso de culinária online maravilhoso. São mais de 47 aulas com receitas saudáveis, muito práticas e nutritivas pra você fazer aí da sua casa, no seu tempo e de onde você estiver. Se você também gostou dessa receita, aproveita pra comentar, curtir e compartilhar aí com a sua família. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!